Por quase 400 anos, os africanos foram forçados a deixar seu continente e atravessar o Oceano Atlântico em precárias embarcações para serem escravizados no Brasil. Na então província do Espírito Santo, a região norte destacou-se como um polo econômico onde se empregou um grande contingente de escravizados na produção de farinha de mandioca, que era escoada através do porto de São Mateus. Por ser alto o número dos escravizados nas fazendas da região, grande também foi o número daqueles que resistiram e formaram as comunidades dos quilombos como aquelas lideradas por Negro Rogério e Benedito Meia Légua. Essas comunidades, formadas por africanos, bantos e nagoas e por seus descendentes, há mais de 150 anos, vem recriando um patrimônio imaterial, constituído por diversas referências culturais. Este documentário contemplará três destas referências culturais, que foram selecionadas pelos próprios representantes das comunidades, modos de produção de farinha e beiju, celebrações festivas de reis de boi e bailes dos congos para São Benedito, mais conhecidos como Tikumbi. O que é 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 No território das comunidades quilombolas do Sapé do Norte, existem hoje mais de 120 casas de farinha, que atendem uma população de aproximadamente 1.200 famílias, distribuídas em cerca de 20 comunidades. Uma cultura desde o quilombo do Nego Rogério, que é onde fazia mais farinha aqui, e o povo continua trabalhando com a farinha de mandioca como seu produto de resistência. O processo produtivo se inicia com o plantio da mandioca. Após 12 vezes, suas raízes estão prontas para serem extraídas. A produção artesanal da farinha envolve dois dias de trabalho. No primeiro dia, homens e mulheres vão à roça, arrancam a mandioca e depois a transportam para casa em lombo de animais. Nesse dia, em uma atividade que envolve o trabalho familiar, eles raspam, lavam e servam a mandioca no kai-ti-tu. Depois disso, a massa é prensada para retirar a água. No dia seguinte, acende-se o fogo para dar início à torrefação da farinha. Não deixar muito cezão, que é para a massa não ficar caroçada lá. Aí tem que ser maneirado o fogo, que é para poder a gente cozinhar a massa devagarzinha, que é para não ficar muito grossa. Esta é uma atividade das forneiras que vem sendo desempenhada e transmitida pelas mulheres do Sapê do Norte, desde o período da escravidão. Depois de torrada, a farinha é peneirada, ficando pronta para o consumo. Além da farinha, nas comunidades quilombolas do Sapê do Norte, também se produz o beiju, uma iguaria muito consumida pelos moradores da região. Em casa, ou nas festas populares, o beiju é alimento sempre presente. E na verdade, aquele que nasce com a sua cultura, ele na verdade não vai mudar nunca, ele vai ter sempre as raízes. O processo de fabricação do beiju geralmente envolve diversos membros da comunidade, que se dividem nas tarefas. A mandioca é ralada e transforma-se em uma massa úmida. Depois de lavada, do líquido depositado no poço, surge a goma. Esta goma é utilizada não apenas na produção do beiju, mas de diversos outros alimentos consumidos pelo povo quilombola. Serve para beiju, serve para fazer tapioca, serve para fazer bolo, biscoito de goma. Existem saberes transmitidos pelos antepassados sobre muitos tipos de beiju e de farinha. Alguns foram deixados ao esquecimento, outros mantidos nas lembranças e nos modos de fazer. Ah, eu me lembro de muita coisa. Eu lembro da minha avó, da minha mãe, fazia o bolinho, né? Era usado muita coisa que hoje em dia a gente nem acha que já até esqueceu, nem faz mais. Fazia o beiju de massa, beiju de goma, pamonha, beiju de amendoim, farinha tapioca, fazer mingau, farinha moreninha, que é feita da massa, com açúcar, e o coco, e farinha de coco. A dimensão social e cultural da produção da farinha e do beiju envolve também o que os quilombolas chamam de ajuntamentos, que proporcionam o fortalecimento dos laços de sociabilidade. Aqui é uma comunidade inteira, como vocês estão vendo aí. Coisa de um é de outro, não tem essa diferença não. Já vem menos antepassados? E é uma cultura que já é vivida dentro das próprias raízes da sua comunidade quilombola. A farinha e o beiju desempenharam historicamente papéis importantes na manutenção dos quilombolas na terra, sendo responsáveis também pela autonomia produtiva das famílias frente aos processos de expropriação de seus territórios e do aliciamento de sua mão de obra pelos grandes empreendimentos econômicos da região. Por tudo isso, a farinha e o beiju se tornaram símbolos de resistência dos quilombolas do Sapê do Norte. Para nós é um símbolo, um símbolo de uma resistência. Se não tiver ela, então a gente vai passar necessidade, né? É o alimento da gente e o auxílio para a gente viver. Na região do Sapê do Norte, pratica-se um tipo de manifestação cultural bastante presente na vida das comunidades negras rurais e urbanas, o Reis de Boi. As apresentações acontecem no período do chamado ciclo natalino, quando é celebrado o nascimento de Jesus Cristo em homenagem aos santos reis. A origem do Reis de Boi remonta a uma tradição bíblica e seu sentido foi recriado pelos quilombolas do Sapê do Norte, tornando-se um patrimônio cultural de suas comunidades. Isso é brincadeira de africano, rapaz. Brincadeira da África. Essa brincadeira, quando eu nasci no Quinto Melo Entendimento de Gente, já encontrei ela. Por isso ela vem continuando e a gente vem continuando com ela. O pai gostava muito, né? Desde criança, 10 anos. Aí quer dizer que eu fiquei, ele faleceu, Deus levou, aí eu fiquei no lugar dele. Espera a Deus que eu vou cantar até o dia que Deus precisar de mim. A fé em Deus. Os grupos de Reis de Boi se organizam sob o comando de donos e mestres, transmitindo seus saberes de uma geração à outra. Eu sou o mestre. Ele que faz as músicas, inventa as músicas, domina a brincadeira com o pessoal, para não deixar o pessoal bagunçar, andar tudo direitinho. Porque senão fica feio, né? Isso aí é uma coisa muito maravilha para nós. É importante, né? Porque é coisa antiga, né? Então a gente vai dos mais velhos para passando para o mais novo. É meu sonho. É meu orgulho. As apresentações, que acontecem sempre à noite, iniciam com o momento devocional de 25 versos cantados na entrada de galpões, salões de igrejas e casas de devotos. Esse momento, que é muito significativo para os integrantes dos grupos, é denominado de som dos reis ou reis da porta. As canções são puxadas pelos guias e contra-guias e se dirigem aos santos reis, a Jesus Cristo e ao dono da casa. A preparação para as apresentações dos reis de boi tem início três meses antes do período festivo, envolvendo ensaios, compras de roupas, instrumentos e materiais para ornamentação dos chapéus. Bem nesse período, é feita a montagem dos bichos e dos personagens que integram a celebração. O segredo do chapéu é forrar. Essas florzinhas, eu prego, elas são de prático. Aí eu vou, prego, sabe? Faço por minha consciência, porque eu adoro a festa, né? Eu gosto de louvar santos reis e eu gosto desde pequena. E aí, para a gente gostar, é que a gente pratica esses bichos para não acabar. Porque se não tiver isso, na brincadeira, se não tiver esses bichos, não tem graça. Está vendo aí? Tem que ter graça. O vaqueiro surge na brincadeira desafiando o dono da casa e soltando os bichos sobre os brincantes e o público. É, mas quem é que tem aquelas mãos de oga que está ali? É, pode te enterrar, pai. Se o boi morreu na sua porra. Se o boi morreu, está certo o boi de oga. Ao final da apresentação, como retribuição, o festeiro dono da casa finaliza oferecendo um lanche ou um jantar aos integrantes do grupo. Estes partem para a apresentação na casa de outro devoto ou encerram suas atividades daquela noite. Alguns brincantes entendem que devem louvar aos santos reis e a São Benedito. Por isso, participam de grupos de reis de boi e dos bailes dos congos. Esses bailes, mais conhecidos como Ticumbi, são autodramáticos em homenagem a São Benedito, que acontecem há cerca de dois séculos no norte do Espírito Santo, sempre entre 30 de dezembro e 20 de janeiro. Seus integrantes o definem como uma tradição cultural proveniente da África, que foi recriada pelos africanos e seus descendentes nas senzalas das fazendas escravocratas, nos quilombos e nos aglomerados urbanos. Existem quatro grupos de Ticumbi no território quilombola do Sapê do Norte. Três deles realizam suas celebrações em Itaúnas, durante a festa de São Sebastião e São Benedito, a segunda quinzena de janeiro. Apenas um grupo se apresenta na cidade de Conceição da Barra durante a virada do ano. É porque o Ticumbi é homenagem a São Benedito. Por isso a gente ensaia dois meses na roça para treinar o grupo, para quando chegar hoje, é o dia primeiro, o dia da paz, que é homenagem a São Benedito. As preparações duram meses e envolvem ensaios, confecções dos pandeiros e da indumentária do grupo. Os capacetes, peças fundamentais do vestuário do Baile dos Congos, geralmente são montados pelos brincantes e seus familiares, enquanto os pandeiros ficam a cargo de especialistas, normalmente integrantes dos grupos. As celebrações festivas dos Baile dos Congos duram três dias e se iniciam com os ensaios gerais noturnos, que acontecem em galpões comunitários na roça. Os brincantes seguem em concentração louvando o santo até o raiar do dia. Pela manhã, os congos de Conceição da Barra deixam o local e sobem o rio Cricaré em barcos até a comunidade de Barreiras. Ali, recebem a imagem de São Benedito, que dizem ter pertencido ao líder quilombola, Benedito Meia Légua. Junto com o grupo de Jongo de Barreiras, eles descem o rio Cricaré até a Conceição da Barra, onde percorrem as ruas da cidade com a pequena imagem do santo e com uma outra maior, que denomina São Benedito Padroeiro. Eles passam pela igreja e circulam nas casas solicitando ajutório para a realização da festa de São Benedito na comunidade de Barreiras, que acontece alguns dias depois. Em seguida, se dirigem à casa de uma das festeiras, onde almoçam e descansam. As festeiras são selecionadas pela direção dos grupos e muitas delas precisam começar a guardar recursos até três meses antes da festa para desempenharem suas obrigações no ritual. A gente faz isso também porque é uma festa que a gente gosta muito, né? Desde pequena eu vejo falar, é uma tradição muito antiga e merece muito. No dia seguinte, eles se concentram na casa de um dos membros do grupo e percorrem a cidade reunindo devotos para a celebração. Eles seguem até a igreja de São Benedito, onde acontece o Baile dos Congos. Os Congos do Ticumbi, do Bongado e de Itaúnas realizam o ritual semelhante. Na manhã seguinte ao ensaio, desce o rio Itaúnas, acompanhados pela imagem de São Benedito, que é levada até a igreja da vila, junto com a imagem de São Sebastião. No outro dia, se apresentam na frente da igreja, junto com várias outras manifestações culturais, durante a festa de São Sebastião e São Benedito. Ali se apresenta também o Ticumbi de Agilim, Porto dos Tocos. O ritual é dividido em 16 partes, onde se interpreta a guerra entre dois reinos africanos, o reino do Congo e o reino de Bamba. Tem o rei Bamba e o rei Congo. O rei Bamba quer fazer a festa, mas o rei Bamba é pagão. Tem o rei Congo, que é batizado com o secretário dele, então o rei Bamba começa a festa, ele proíbe, manda o secretário dele proibir, que ele não tem possibilidade de ir tocar aquela festa. Então o rei Bamba não aceita, manda o vansalho dele vir saber por quê. Aí na hora que ele vem, o secretário de reis Congo vai prender ele no meio de caminho, ele vem dar a resposta a preso. As embaixadas expressam a vitória dos congos sobre o rei de Bamba, que representa os inimigos da cultura negra e os invasores dos territórios quilombolas. Secretário de reis de Bamba, o culpado são vocês, que a grande floresta plantou. De cana-de-açúcar a eucalipto o povo da terra expulsou. E vocês vão morrer de fome, ou comer erva daninha, porque raiz de cana-de-açúcar e nem de eucalipto. Não dá pra vocês fazer farinha, nem tão pouco criar gato, porco, nem muito menos galinha. A roda grande já é fora a parte, que a roda grande a gente muda de uma pra outra. Pode ser também alguma coisa que passou durante o ano. A gente, na roda grande, a gente joga aquilo ali pra saber que a gente tá sabendo o que aconteceu. Eu pedi no palácio do Planalto e a resposta velhigeiro, e dizendo que lá tem muito, mas só senta caloteiro. Então mandei ver nas escolas e logo me atenderam. Coitada das professoras, que são de classe sofrida, mas educam o mundo inteiro. Após a apresentação, os integrantes do Ticumbi de Conceição da Barra realizam um novo cortejo pelas ruas passando pela porta do cemitério. Os congos passam também pela porta da prefeitura, onde antigamente tinha-se que pedir autorização para realizar o ritual. Depois do almoço oferecido por um festeiro, eles seguem pelas ruas visitando devotos e louvando o santo protetor dos quilombolas até o final do dia. Diversos integrantes estão no baile há mais de 40 anos e enfatizam sua herança cultural adivinda de seus pais e avós. Eu tenho 45 anos que eu brinco na brincadeira. Meu avô, Florentino, era mestre. Meu pai, Coxi, o nome dele é Manuel Florentino. Mas tratava Coxi, brincava de secretário. Hoje eu estou com 64 anos. Minha família de pai, de tio, todos eles eram da brincadeira. Eu comecei a participar do bolo do cão com a promessa que o Fio São Bendito. Se ele me ajudasse, eu adquiri com nada, meio que ele tinha para a minha conta, eu entrava na brincadeira dele até quando eu pudesse, se o mestre quisesse. Com o milagre de Deus, eu achei, adquiri, comprei, estou na terra. E eles sabiam, quando eles sabiam que eu te peguei a terra, eles me chamaram para botar na brincadeira. E estou até hoje. Para muitos integrantes das comunidades, o Ticumbi é uma das manifestações culturais mais expressivas do povo quilombola do Sapê do Norte, uma tradição que resiste ao tempo. O patrimônio cultural das comunidades quilombolas do Sapê do Norte vem sendo transmitido de geração em geração há cerca de dois séculos. Os produtores desses bens culturais entendem que suas atividades estão inseridas em tradições que herdaram de seus pais e avós, que eles têm a obrigação de não deixar acabar. Isso não significa que os mais jovens sejam apenas depositários passivos daquilo que as antigas gerações determinam, mas, ao contrário, as novas gerações reinventam as tradições e os saberes que herdaram, imprimindo nelas algo de novo nos modos de produzir, de celebrar e festejar. A geração dos jovens se torna produtora de bens culturais, não apenas porque está preocupada em manter inabalável a tradição de seus pais e avós, mas, sobretudo, porque almejam ter algo a ensinar para seus filhos no futuro. Aqui nós temos o Rei de Boi, aqui nós temos o Ticumbi, aqui nós temos a Lado, aqui nós temos o Jango, aqui nós temos Pastorinha, então tem um acervo de manifestação. Isso tem que ser preservado. Nenhum mundo, nem o Brasil, sabe que nós temos tanta manifestação em nosso município. Aplausos 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 Na cita de barro atendendo, hoje está nesse nó que eu quero ver. Acordai que estás dormindo Neste sono em que eu vou estar Imaginai que Deus não dorme Não é bem que vou dormir Não é bem que vou dormir Não é bem que vou dormir